Ai, que lugar é esse que eu tô? Eu não gosto desse lugar, tá muito limpo, tá muito cheiroso, já sei o que eu vou fazer Penny, tu acordou? Acordei, por quê? Tu era neném, tu agora, tu voltou ao normal, ai, finalmente, não aguentava mais, tu tava assim, ó, demais, eu não tava te aguentando Agora, eu quero ir pra minha casa, então vai, tchau Um lugar bem mais limpo, velho Não, eu não quero ir Agora sim, esse é o lugar que eu gosto, cheirinho de casa Ai, que nojo, que lugar é esse que tu me trouxe? Eu te trouxe pro esgoto a minha casa, aonde eu moro Ai, que nojo, tá fedorendo aqui E espera aí que eu vou trazer um negocinho pra te comer Ai, que nojo, não dá pra encostar em nada aqui, cheio de bichos, ratos, tem ratos aqui Ai, meu Deus, que lugar horroroso Ai, eu quero sair daqui, Penny Ai, que nojo Ai, decima, tá com fome? Ai, eu já nem sei se eu tô com fome, mas... Acho que sim Um lanchinho pra ti Ai, que nojo Aranha frita, meu preferido Aranha frita, vocês comem bicho aqui Ai, que nojo Bem, só tem 20 no que é disso aí? Eu tenho favor de aranha Favor de aranha, né? Ai, eu quero sair daqui Eu quero sair daqui, Penny O que é a saída? Ai, o que agora? Eu voltei pro mesmo lugar, como assim? Eu quero sair daqui, Penny Eu não quero ficar nesse esgoto Relaxa, que vai sair daqui Mas não tem saída Eu preciso achar a saída Não, 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 é o esgoto É um labirinto Ah, é um labirinto Que legal Que legal Agora eu tô presa aqui no esgoto com a filha do It Ah, não E agora? Vem de novo De novo Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Gente Ai, Penny Eu preciso sair daqui Me diz como é que eu saio daqui Eu tenho medo de aranha, né? Eu morro de medo de aranha Eu tenho nojo de aranha Amor O que eu tô fazendo? Ai, não Para, para com isso Para com isso Ai, não Que nojo Tira essa saída daqui Tira essa saída daqui Tira Deixa eu olhar a mão Não O que eu tô fazendo? Deixa eu olhar a mão Não Eu preciso sair daqui Que lugar que é doerento Que nojo Penny Penny Penny, eu preciso que tu me tire daqui Eu não quero ficar aqui Não Tu vai ficar morando aqui pra mim Pra sempre Eu não vou ficar aqui morando contigo pra sempre Não vou não, senhora Vai ficar sim Isso é um lugar horroroso Pedoreto Eu tô aqui Eu não quero Eu não quero isso aí Me tira daqui, Penny Eu não vou te tirar Já falei Já falei Já falei Eu vou procurar a saída sozinha então E eu vou sair daqui Tu vai ver Deixa eu sair Não Não Vem cá Será que agora ela parou de me perseguir? É a abertura do bueiro Agora eu vou tentar um salto muito alto Agora eu vou conseguir alcançar Pra sair daqui Achei a saída Ai 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 Ai, não acredito Eu saí desse bueiro fedorento Ai, esse bueiro escuro fedorento Ui, que longe Agora eu vou ter que lá tomar um banho Ai Então, Celinha Foi isso Pessoas gostadas desse vídeo Ative o sininho Se inscreve no nosso canal E deixe bastante like, tá? Então, beijo, beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau